Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Arthur. Arthur mesmo fora da casa do BBB ainda continua sendo julgado. Ainda em conversa em que remembraram momentos do início do BBB21, os brothers apuraram a funcionabilidade de um dos Big Phones disponível na casa. Eles especulam se Arthur teria fingido que escutou um recado ao atendê-lo. Juliette questiona a razão para o brother ter feito isso, se referindo ao dia em que Arthur, Carla e Lumena fizeram o prantão no Big Phones. Porque se fosse uma imunidade para ela, ele poderia jogar a parada de não sei ser ou não. Aí daí mudaria o jogo, entendeu? O Arthur sempre foi esperto, analisa Gilberto. Camila de Lucas concorda e aponta. Tu acha que ele iria pegar a imunidade e ajudar Carla? Ele iria querer a imunidade para ele? A Carla se imudia muito, afirma Fiuk. É, pessoal, parece que o Arthur, mesmo fora aí da casa, continua sendo motivos aí no meio deles da conversa. Parece que continua incomodando, né? Mesmo já estando aqui fora, já fazendo sucesso, já estando com a vida encaminhada. É, mas vamos ver o que está. O Big Brother está aí no final, o Arthur já saiu da casa, está tocando a vida, está já nos seus projetos. Enquanto eles ficam lá com a teoria deles, né? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.